Oi gente, tudo bom? Olha, esse vídeo é mais um bate-papo mesmo Eu queria conversar com vocês, na verdade é um bate-papo não, né? É uma conversa, eu falo e vocês escutam porque não tem como vocês responderem, né? Gente, vocês estão aí? Vocês podem deixar nos comentários com certeza a resposta de vocês Que é o que eu sempre amo ver Então, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu não quero engravidar Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Gente, eu vou fazer esse vídeo, mas não sou eu, tá? Eu quero me posicionar em relação a algumas pessoas Que não é de agora, mas algumas youtubers Algumas blogueiras que fizeram vídeos para o YouTube Falando que elas não queriam ter filhos agora, né? Gente, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu acho que da mesma forma Que elas se posicionaram e elas têm uma influência muito grande Sobre vocês, sobre as coisas que elas falam Eu precisava fazer esse vídeo com o meu lado Com a minha opinião em relação a isso, tá? Eu não lembro quem foi, mas eu vi duas ou três meninas fazendo Que não queriam ter filhos pelo menos por enquanto Não falaram que não queriam ter filhos nunca Que não queriam ter filhos por enquanto e tal e tal A única coisa que eu quero dizer para você que está me assistindo é o seguinte Se você também parte dessa opinião Que não quer ter filhos agora e tal É um direito que você tem Mas eu vou te aconselhar uma coisa Por favor, procure um médico E tenha certeza de que quando você quiser ter filho Você vai poder ter filho Porque muitas vezes as pessoas falam que elas não querem ter filho agora E quando elas resolvem ter filhos Elas passam por um turbilhão de problemas Até que elas conseguem engravidar E até que finalmente o nenê nasce Gente, eu estou falando por experiência própria Por isso que eu vim aqui falar com vocês Se você me acompanha há um tempo Você sabe que eu já passei por uma perda Eu estava grávida de quatro meses e meio Eu acabei perdendo o meu filho Tem vídeo no canal falando Eu não vou falar muito porque eu me emociono ainda Inclusive essa florzinha é ele Que ele está participando aqui com vocês Hoje ele está fazendo uma pena Aqui está o Rafael para vocês Eu vou deixar ele aqui Então assim Eu casei com 35 anos Quando eu casei Eu falei, vou esperar um pouco para ter filho agora Do que ter filho agora e tal E meu marido como ele trabalhava na marinha Ele teve várias Viajava e nunca estava em casa Eu falei, eu não vou ficar aqui nos Estados Unidos Sozinha, grávida e tal E a gente foi empurrando, empurrando, empurrando Na hora que eu resolvi engravidar Eu fiquei grávida do Rafael Eu infelizmente com quatro meses e meio Eu tive um problema Eu acabei perdendo O meu filho E desde então eu fico grávida Mas eu não consigo segurar a minha gravidez Então o que eu aconselho para você Que fala que não quer ter filho Eu não quero ter filho Eu não quero ter filho Tudo bem Mas por favor Procure uma ajuda médica Veja se você está em ordem Se você está apto a engravidar Porque às vezes A gente vai empurrando, vai empurrando É o que eu já falei E na hora não consegue Então acho que as pessoas Elas têm uma influência muito grande Aqui na internet Então elas têm que tomar cuidado Na hora que elas vão falar as coisas Porque bem ou mal Vocês ouvem aquilo que a gente fala E eu estou aqui pedindo por favor Que se você não quer ter filho Por favor vai se consultar Para saber se está tudo bem Se quando você quiser ter um filho Você estará apta a ter esta criança E por favor Quando você ver algum vídeo na internet Falando eu não quero isso Eu não quero aquilo Pense se quando você quiser Você vai conseguir Você vai poder Então por favor corra atrás Disso É isso que eu queria falar Esse recado que eu queria Eu espero de verdade Que todas essas pessoas Que falam que não querem ter filhos Quando elas quiserem ter filhos Elas estejam aptas a ter filho Porque só quem tenta E não consegue Sabe como é difícil Você Às vezes querer ter um filho Porque isso não depende Só de você Né É uma coisa Do nosso corpo Então às vezes Nosso corpo não está preparado Então eu Eu rezo E eu peço mesmo A Deus que quando você quiser Ter o seu filho Você seja abençoada Tá bom gente Esse é o meu recado Para vocês Desculpa Esse desabafo Eu ficar falando aqui Sobre isso Mas é que eu tinha A obrigação de vir aqui E alertar vocês Não alertar Porque eu acho que Cada um faz o vídeo Do jeito que quer Mas eu precisava Me posicionar E deixar a minha opinião Para vocês Então é isso minha gente Se está chegando agora No canal Se inscreva no canal Porque assim você Não perde mais nenhum vídeo Se você acha que Você tem que compartilhar Esse vídeo Para alguém que precisa Ouvir isso Faça isso agora Compartilhe para a pessoa Que está precisando Ouvir essas coisas Que eu disse agora Eu te vejo então No próximo vídeo Beijo Tchau Tchau